E acho que desta vez não vai ser diferente, ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio, e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Olha este estádio, é impressionante, um dos mais bonitos que eu já vi. Começam as emoções deste jogo. O assistente levantou a bandeira, hein? Lançamento por entre a defesa. A equipe ganha o lateral. Partiu para frente pela ponta esquerda. E lá vem o cruzamento. Ele mandou a bola para frente. Fez falta, sim. Guilherme, recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é para bater nelas, tá bom? Jogo! Bota aqui! Gol! A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro do campo. O amor é lindo. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Belo drible, enganou a marcação. Anderson, foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. É lateral. Anderson. Tentou o passe. Foi bem no lance, fez o corte. Metida de bola por cima. E ele recebe em boa posição na ponta. Cobrança feita na... Lá vai ele, de cabeça! Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. A batida! Para fora! Se entra, é um golaço. Como não entrou, pode cornetar o cara. Anderson. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida! Opa! Que presente para o adversário! Botou para correr. A batida! Gol! Que golaço! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro! Um golaço! De sem pulo! Com ele parece até que é fácil. É o tipo lance que o Bagri Cefalo vem lá na arquibancada fora do estádio. Mas o craque faz isso que faz, não é? Agora são dois de um lado e nada do outro. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo, eu sou muro, Bet. Mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim, tão bom como a gente viu de lado a lado. É. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 2 a 0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. A bola já está rolando mais uma vez. Daniels. Ele vai... Abatida! Defendeu bem o goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Agora a bola é dele. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Volta 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Não importa a passagem. Ele estava esperto no lance, hein? Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Cruzou, subiu. Gol! Bola na rede! Olha só, o jogo está aberto de novo. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. jogou! Afastou o perigo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Jogou na frente para ver o que dá. Estava bem ali, tomou a bola Eles já recuperaram a bola de novo Marcação à distância dos adversários A batida Opa, que beleza Quase saiu um gol de placa Tá certo, com o Lucas deu errado Ele perdeu o gol e tal Mas quem criou a chance praticamente do nada Foi ele, merece aplausos Jogou a bola lá pra frente Perdeu o equilíbrio e a jogada Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr Igor, vem a batida Gol Agora são dois gols de vantagem É outra lição de contra-gol Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo o gol E agora são dois gols de vantagem Vem o passe É, Nels A batida Gol A goleada Não há tempo para mais nada Fim do jogo O time conseguiu uma vitória expressiva Eles mostraram muito mais qualidade em campo Algum comentário sobre a partida de hoje? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo E mereceram a vitória Fechamos mais uma transmissão esta tarde Quero agradecer aqui ao Mauro Betting Por ter nos ajudado Colaborado muito durante este jogo Obrigado, hein, Mauro Até a próxima, Milton Até a próxima, pessoal Vamos comer Tchau 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 Tchau